Social na minha casa, Leone que traz a bebida As mina convocam as amiga, mas manda elas vim preparada Que hoje elas vai, que hoje elas vai Vai sentar na pica, que hoje elas vai Que hoje elas vai, que hoje elas vai Vai sentar na pica É aqui na social que ela fica chapadona É aqui na social que ela fica chapadona É aqui na social que ela fica chapadona Vem sentando, vem sentando cachorrona Vem sentando, vem sentando cachorrona É aqui na social que ela fica chapadona É aqui na social que ela fica chapadona Vem sentando, vem sentando cachorrona Vem sentando, vem sentando cachorrona Ela vinha, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia legal Ela vinha, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia legal Vamos sair do fluxo e parte pra social 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 Oceano na minha casa, Leone que traz a bebida As mina com vacas amiga, mas manda elas vir preparada Que hoje elas vai, que hoje elas vai Vai sentar na pica, que hoje elas vai Que hoje elas vai, que hoje elas vai Vai sentar na pica É aqui na social que ela fica chapadona É aqui na social que ela fica chapadona É aqui na social que ela fica chapadona Vem sentando, vem sentando cachorrona Vem sentando, vem sentando cachorrona É aqui na social que ela fica chapadona É aqui na social que ela fica chapadona Vem sentando, vem sentando cachorrona Vem sentando, vem sentando cachorrona Ela vinha, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia legal Ela vinha, eu tive uma ideia Eu tive uma ideia legal Vamos sair do fluxo e parte pra social 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 Vamos sair do fluxo e parte pra social